Vamos, sai daí do prazo agora! É incrível! Chiba ou chiba ou chiba? É um pouco mais perto de mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E comércio há mais dois anos e aqueles Adjusts não vamos reagir deles até posterisar os Proletariais серchetıra, e ai, 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 ai! Olá! Joga na frente, a língua, joga na frente, Joga na frente, joga na frente! A adugada semana pegou quatro ainda. Saia daí. Vamos lançar! Vai pra ver a cerveja! Vai pra ver a cerveja! Vai pra ver! Branco! 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 Vamos ver! Barreira! Barreira! Alô, porra! Branco! Só Túlio aqui! Túlio! 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 Vamos pegar! Não acabou o jogo não! Que lá! Túlio! Olê! 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 Vem cá que tu tens aí! Vem cá que tu tens aí! Vem cá que tu tens aí! Porra! Que coração! Tração! Eee! Azequiel! Hã? Ôôôôôôô! Uaaôôôôôôôô! Co flaws! Aplausos 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 Da Aplausos Isso é muito bom! Eu não tinha tempo. Você tem que ver o cara? Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Eu tinha tempo. Tem tempo. Tem tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz IDA Alburá Alburá 말 da Alburá Ponte preta Gorduru Que porra aquele gordinho como que chama? Gordura Compa na boca do jambuí, aburrá, aburrá! A gente tem que fazer o sábado. Quando eu era criança, eu estava fazendo o sábado. 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 Eu acho que todos os sábados do sábado. Dodo, Renauti, Samaze. Adana, Dodo. É um prazer falar com vocês. Eu falei que você estava lá? Eu apresento o goleiro para a gente colocar. Já xingou o dono? Não, eu xinguei. Falei para ele assim. O pai dele não deu variante para a gente dizer que ele... Falei para ele, contei a história. Falei para ele desde criança. A gente jogava junto, ele era goleiro. Jogava junto desde moleque. Falei que não deu variante para a gente dizer que ele... Ele é Luciano Cruzão. Caipira, é um prazer falar com vocês. Fazer um documentário de uma pessoa que acima de tudo cresceu. Com o seu trabalho. Com o seu talento que é Tulio Tanaka. Tulio Tanaka é um espelho para todos nós. Então Tulio Tanaka é um espelho para a cidade de Palmeiras do Oeste. Para a região. Tulio Tanaka conquistou o seu trabalho acima do empenho. Então Tulio Tanaka, nós esperamos nele. Amigo de coração, Tulio Tanaka. Obrigado. Obrigado. O que você achou do jogo? O que eu achei do jogo? Jogo bom. Jogo bom. O jogador desempenhou bem. Atuou bem. Fez bastante gol. Então, um técnico satisfeito. Obrigado. Tulio. Um grande gol. Gol bonito, né? Gol bonito. Gollaço. Gollaço. Gollaço, Tulio. Gollaço. Bastante tempo ficou esperando. Então, graças a Deus, agora voltou. Vai ficar aqui. Todo dia assim. Festa. Gostoso. Convivência. Então, muito bom. Vai. 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 Alô12. Tôroco. Voualar o escôlelo. Toca temımız. Tch. Tch. Tch.